Ontem nós tivemos até Joinville fazendo um trabalho como Deus gosta. E esse trabalho é bem recompensado espiritualmente para gente que consegue enxergar a verdade. Agora, para quem não consegue enxergar a verdade, aí luta contra o trabalho da gente. Hoje, dia 8 de dezembro de 2014, diz, agora é só aguardar o momento da minha segunda vinda gloriosa. Perseverar diante de seu Deus é ter certeza no que está fazendo. E só posso afirmar. Já é um coração cheio de luz, como é o teu caso, como é o teu trabalho, que vas longe sem cobrar nada de ninguém. Isto só se dá para comigo. São os que vêm em direção a mim. Fora disso, já outros interesses, porque é mais fácil de engariar fortuna usando o meu santo nome. Assim, hoje em dia é o que mais se dá. E quando ainda acha um pouco o que ganho, faz de tudo para sugar até os mais pobres, com as suas promessas. Nada disso venho pedindo, como não pedi nada a ninguém, e nem os meus apóstolos. Só recebiam aquilo que os outros davam. E neste meu serviço, meu filho, estou vendo o que vens fazendo mesmo, junto com esses que vêm te servindo a teu lado. É por isso que a maior parte dos eclesiásticos não suportam esse teu trabalho. Porque vens atrapalhando eles, onde a verdade dói quando começas a falar. É nisso que se dá como vêm agindo a maior parte. Todos falam em mim, mas não fazem como escrito está. Os que não conseguem enxergar, já estão sendo lavados por um que faz escurecer a sua vista. Esses que já não ligo mais, onde foram batizados dentro da minha igreja e depois me abandonaram. Tudo por culpa dos maus sacerdotes, que não souberam mais me respeitar. Porque o mundo oferece o que não é meu. Como por exemplo, pedofilia, em primeiro lugar, que leva a morte, todos esses que vêm me traindo. Como também o que estão fazendo para comigo. Tirando todo o meu direito, como escrito está nas escrituras. Não faças de minha casa de oração, casa de comércio. João capítulo 2, versículo 16. Como hoje se vê isto. Os católicos não mais enxergam. Basta ter divertimento, coisas para comprar. Desprezando-me, posso ver um por um, que já não suporto mais o que era para ser como eu fiz. Dar alimento aos mais pobres de espírito. Mas nada disso fazem. Esse já é o tempo de tudo o que tinha que acontecer. Agora é só aguardar o momento da minha segunda vinda gloriosa. Menino Deus e Pedro II. Até aí eu não sabia, até aí eu não sabia quando, quando eu comecei a escrever. Como hoje só se vê os católicos que não mais enxergam. Basta dizê-lo aqui, ter divertimento e coisas para comprar. Desprezando-me. Porque quando a gente chega, vocês podem ver, não é querer falar mal. Se vai a parecida, a primeira coisa é procurar o comércio. Se vai na Madre Paulina, a mesma coisa. Lá em Portugal, quando eu fui pela primeira vez, era uma fila de gente me acompanhando, ônibus. A descer do ônibus, todo mundo já foi direto para o comércio. Não foi aonde está as crianças lá dentro da igreja. Mas eu disse. Poxa, vocês bem chegaram. Em vez de todo mundo entrar na igreja na cidade de Fátima, lá vai todo mundo para o comércio. E é assim que está acontecendo. Aqui Jesus diz bem claro, não? Não façam de minha casa de oração, casa de comércio. E é a realidade. O povo se esquece. O povo está esquecendo de Deus. Se tem divertimento, tem tudo. Ali tem canto. Que não agrada a Deus. O que é que há uma pessoa que diz servidor de Cristo, deixa beber, deixa morrer. E tantas outras músicas profana. E o povo acredita. Não adianta. São povo que diz aqui, lavaram, foram lavados. E que não conseguem enxergar a verdade. Lá em Joinville, que vivi 25 anos, só fazendo o bem, só o bem, só o bem. Isso falaram para mim, alguns lá, que é pelo bispo proibido de ler a minha mensagem. É proibido. Natural que o diabo vai agir cada vez. Mas, é, a verdade dói. É por isso que eu atrapalho eles. É o momento que está se aproximando da vinda gloriosa de Jesus, porque quem é que faz isso? Quem é? Qual deles? Me aponta um. Um deles. Que sai por aí sem cobrar nada. E a gente faz isso. Quarenta e poucos anos, né? Quarenta e poucos anos. Quem é que faz isso? Aí atrapalha o serviço deles. Porque em tudo, em primeiro lugar, é dinheiro. Depois sim. Notando bem, notando bem, gente. Eles estão vendendo Jesus e Nossa Senhora estão vendendo. Ora, se eu tenho nas minhas mãos um jeito de ganhar dinheiro. Se eu tenho. Vamos ver, por exemplo, se eu tenho uma emissora. Esta emissora está no ar. Dez, quinze, vinte anos. Ela está no ar. Porque os patrocinadores aguentam ela. Note bem. Os patrocinadores é que sustenta essa rádio. E o lucro que ela dá não é pouco. Dá para quem? Para mim. Eu vou pegar esse lucro e vou repartir com os pobres? É o que eles fazem. E ainda tem coragem de pedir. Tem coragem de pedir dinheiro ao povo. Campanha da... O que é isso, gente? É o fim. É o fim. Só tem um veículo na minha mão que vocês me ajudaram. Como ontem eu fui para Joinville. Todos embarcaram. Pergunta quem pagou a passagem. Pergunta quem pagou o diesel. É tudo eu. É tudo eu. E eu faço com o maior prazer. Porque a minha recompensa já está vindo no caminho. Eu não quero essa recompensa como eles pensam. De comprar tudo o que querem. Com o dinheiro suor do povo. Isso é injustiça. É o que Deus está vendo. Não faça da minha casa, casa de oração, a casa de comércio. Eles estão vendendo Jesus e Nossa Senhora. Mas a hora está chegando à verdade. Com a permissão de Deus Pai, Deus Filho, e a Virgem Maria hoje, dia dela, pedindo a Deus para que todos vocês aqui, presentes e lá fora, sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Amém. 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 Amém.